Fala aí meus parceiros! Estou voltando para o castelo, se quiser vir comigo segura nas minhas garras. Nossa, o começo foi tão rápido que não deu nem para me apresentar. Fala aí pessoal, aqui quem fala é o KFWD. Esse início desse vídeo foi tão rápido que nem deu para me apresentar direito. E agora vamos para a Hora da Verdade, onde o Link irá entregar as 3 velas espirituais para a princesa Zelda. Vamos ver o que irá acontecer. Nossa, tá cheio de clovões. Parece que vai chover. Será que eu cheguei tarde demais? Espera o final. Nossa, foi tão interessante. Olha, essa ponte está abrindo. Caralho, por que você está me lembrando de quanto eu fiz a juntar um papel? Caralho! Olha lá, a Zelda! Por que você tirou a mulher por causa da nada? Ah... Eu queria poder me ensinar o local e ficar perto de formar minha habilidade. Ah, eu perdi! Você aí, garotinho. Você viu o cavalo branco correndo agora há pouco? Em que direção ele foi? Responda-me! Eu não vou responder! Não vou deixar você espetar perto da princesa Zelda. Então, acho que pode proteger de mim. Você tem coragem, garoto! Eu falo que para morrer! Não... Sendo um pedaço de mim? Que engraçado, gostei da sua atitude! Que tal se levantar um pouco no meu poder? Pequeno tolo, você não sabe o que eu estou gritando? Eu sou o Grêmio Gork, ele vai ajudar um laranho no mundo! Grêmio Gork, eu não fico a parte de pará-lo! O que será que eu estou planejando induzir como um breve dominado mundo? Eu vou ver o que tem aqui dentro! Grêmio Gork, eu fui! Vem embora! Seguindo! Você é só o alcalino do tempo, este é o que eu escondi da família real que não deixou cair. Ela beija com uma luz mística. Link, você pode me ouvir? Sou eu, Zelda! Link, quando você segurar a alcalina em suas mãos? Eu não estarei mais aqui. Eu queria esperar com você, mas não podia mais. Pelo menos, eu pude deixar o alcalino e esta melodia para você. Esta canção abre um portal do tempo. Aperdeu a canção 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 do tempo. Agora, Link, torta esta melodia em frente ao altar do templo do tempo. Você deve proteger a Tai Force. Aperdeu a canção dos nomes de uma princesa peça, a canção do tempo. Ah, este é para você, Anaio. Você esta muito inquieta. Onde estou resolvido neste opão. Onde estou falando sobre o motor começou? É a mas pipa de coelho um dia. E eu também tenho que entregar o 50 alope e estuder para ele. O máximo que você já está retomado para o Tocan é com 100%! Ótimo! Você vendeu um par de 50 alope pelo Capulho de Coelho agora? Beleza! Muito bem! Todas as máscaras foram rendidas! Sabia que você era confiável! Como recompensa, vou lhe emprestar essa máscara especial! É a Máscara da Verdade! É uma misteriosa máscara dos antigos chicas! Com esta máscara apoderada é a mente das pessoas e a última é a assustadora! Por que assustadora? Porque a assustadora pode saber como crescer e descobrir o verdadeiro sentido da vida! Pô, pô, pô! Você ficou igual a Máscara da Verdade! Até que você ficou colocada e mostre às pessoas! E agora em diante você pode querer emprestada qualquer máscara! Essa era a máscara que eu estava precisando para poder fazer uma última coisinha! Tareia bravaer! Trata por ponto! Eu tenho que fazer uma ultima cobrinha. Levando o cacarico, resolvendo a coisa. Já que eu já derrotei mais de paletes de fogo, eu acho que o irmão já teve a sua maldição quebrada. E eu vou lá ver o que ele tem para me dar. Cheguei. Não lembro qual que é. Eu acho que esse aqui. A maldição foi quebrada? Obrigado! Aqui está a sua recompensa. O CFO bomitou. Na subtraga de item, selecione com seis tiros, tetrabás e seu direito. Carrega e solte com C. Este é um novo tipo de bomba que pode até subir em muro. Ele vem e lance. Por favor, salve os meus outros irmãos também. Eles precisarão uma coisa muito melhor. Você vai salvá-los? Claro que vou. Inclusive, eu vou salvar o pai de vocês também. Vou destruir todas as escópulas que puder. Eu vou salvar o pai de vocês, mas eu não usei nesse canal. Ele vai passar o filho que é rápido e nos pulei me deem mais grande. Eu não adoro a mão. Eu não vamo, não vamo nem. Mas eu não usei nenhum jeito nenhum. Eu estou apresenta e me derrotei isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, aqui não. Aqui. Desença aí. Que bom que eles não vão me atrapalhar. Eu já vou botando ele. Já vou equipar a máscara. Aí. Eles estão me olhando estranho. Todos os meus irmãozinhos dizem que você tem um rosto horrível. Mas não fique triste. Nós lhe daremos muitas nós de Deku. Claro. Também faremos carregar um número maior delas. Abra cadáver. Abra cadáver. Abra cadáver. Você pode levar muito mais nós de Deku. Até no máximo 40 nós de Deku. Abra cadáver. Já consegui. Acertou. Acertou. Que bom que ele tem essa cara aqui. Ainda bem que eu estou por cima. Já tem aquele Deku. Ele resolve me bater. Ai. Já está quase. Já está quase. Algumas rãs sublinhas estão olhando para você. Mocinho. Você tocou caindo muito bem. Mas. É uma desculpa. Eu não sei. Muito bem. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Então pessoal, a gente peça que estou por aqui. Valeu, falou e até o meu próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!